Wait, you. Let go. Sim, senhor. Deixe like. Bell notification. Subscribe. Let go. Não olhe. Ah, fogo meu corpo. Ah, socorro carro de bomba. Não olhe. Viu, peta esse botão tirar de bomba. Vai, vai. Esse P, a botão da nada. Já sei. Meu plano de sento não asa. Não olhe. 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 Não olhe.